Oi pessoal, vou falar hoje pra vocês da luva Full Metal RS, tá? O que é essa luva? É uma luva feita em couve bovino, que é mais resistente, né? Pra quem não sabe, gente, o couro, ele é utilizado na moto esportiva, porque o couro, ele tem uma resistência abrasão maior, então ele vai, o asfalto, no caso de uma queda, ele vai esquentar, enfim, e o couro consegue resistir, tá? A moto esportiva tem que ser couro. Então vamos lá, o que é uma luva Full Metal RS? Ela é a nova taxinha Full Metal antiga, pra quem aí já conhece a luva, o que mudou pra Full Metal RS, que ela veio com essa proteção aqui a mais, tá? Mudou também um pouco o conforto dela na mão e mudou essa proteção aqui no polegar. Então vamos lá, tem muita gente que pergunta, a primeira coisa que as pessoas falam quando vê uma luva da Dainese, a Full Metal é, não tem ela em outra cor nas costuras? Então vamos lá, pessoal, não é uma costura, tá? Isso aqui é uma costura, enfim, mas é fibra de Kevlar. Kevlar é o mesmo material que é usado no colete à prova de bala, que é o material mais resistente, aí é a abrasão que tem no mercado. Então ela é costurada com a fibra de Kevlar, se você observar, você consegue ver a quantidade de fibra que tem nas emendas da luva, exatamente no caso de uma queda, ela não romper com o calor, tá? Então é Kevlar, pessoal, ou seja, já tá aí no que tem de melhor ali no mercado. Ela tem um sistema de proteção anti-torsão no dedinho, tá? Você pode fazer a força, o dedinho não vai vir pra trás, sistema anti-torsão em policarbonato, tá? Aqui essa região dela é feita em titânio, embaixo tem o carbono, e aqui na região de dentro, acho que não vai dar pra mostrar. Ela tem o Kevlar, que é pra proteger ainda mais essa região. Então por quê, pessoal? Uma dica aí que muita gente não sabe, nenhuma luva, por melhor que ela seja, ela tem a incapacidade de segurar a força do seu corpo numa Kevlar. Então não apoiem, não tentem parar, fecha a mão, joga o titânio no chão e deixa escorregar. Por quê? O titânio vai fazer exatamente escorregar e não travar e ter fratura, tá? Só que quando ele escorregar, ele vai aquecer. Então pra conter, tem o carbono e o Kevlar embaixo, tá? Então é muito importante isso, porque tem muita gente que fala, ah, mas cair, enfim, joguei a mão, meu, não faça isso, sabe? Fecha e joga o titânio, ela é projetada pra isso. O titânio tá aqui pra ajudar na queda. Todo mundo que anda de moto esportiva tem que saber, e a maioria já sabe, que o tombo de moto, ele tem que ser deslizante. Ele não pode ter impacto ou tentar se parar. Então deixa escorregar, o equipamento tá aí pra te ajudar. Então é isso, pessoal. Acho que é uma das melhores luvas que tem no mercado em questão de proteção. Um titânio, carbono e Kevlar, as três melhores matérias-primas pra proteção no motociclismo, unidas aí na luva Fometo RS. Outra coisa que ela tem é um deslizante na palma da mão, tá? Quem não tá acostumado com luva mais profissional, acha ela um pouco dura. Ela laceia e ela fica confortável e ela pega o formato da sua mão, tá? O que acontece é que uma luva profissional, você pode observar, ela não é reta. Então o que acontece? Quando o cliente põe a mão, ele quer o conforto de uma luva pra ele ficar com a mão esticada. Você não vai ficar com a mão esticada, você vai usar pra pilotar. Então ela tem o formato já do acelerador. Porque se ela for grande, quando você colocar na posição do acelerador, ela vai enrugar. Isso vai te atrapalhar na pilotagem, tá? Então ela é uma luva pra alta performance. Então é a melhor que tem aí. Se você tá acelerando, cara, investe. É uma das melhores luvas que tem no mercado, tá? Fometo RS. Obrigada, viu, pessoal?